Você nunca teve medo de espírito? Dessas coisas? Já, bastante. Bastante. Medo de espírito. Mas medo, medo não? Não medo de Exu, mas medo de espírito. Sempre fui muito cagona, né? Hoje em dia eu consigo entender de outro jeito, mas na minha infância isso era muito difícil. Eu era uma criança muito sensível. Então eu tinha muita insônia quando era criança, porque eu ficava percebendo, eu ficava vendo coisas. Eu acordava via gente parado na porta do meu quarto. Isso me aterrorizava, muito. Era uma medida incrível ali, né? Ah, eu acho que é natural, né? Criança, pô. Criança é muito mais... Várias histórias de criança. Eu acordava durante a noite, eu me via flutuando no teto do meu quarto. E aí, de repente, eu caía de lá de cima e quando eu caía eu acordava na cama, assim. Só que, tipo, várias crianças relatam isso, assim. É, eu sou eu que tava aqui indireto. Tipo, uma criança lá no terreiro tem uma pessoa que tem um filho, né? De uns sete, oito anos. Ele já viu o meu chumirim debaixo da cama dele. Puta, mano. É essa idade que as crianças vê tudo. Na moralzinha, quantos anos? Sete, oito, né? Oito anos de idade. Viu o meu chumirim. Ainda eu falei, ah, chama ele pra brincar. Pra mim não dava, não. Uns sete, oito anos eu falava. Eu nunca tinha esse problema. Eu não morava mais na mesma casa. Sério mesmo? O quê? Eu nunca tinha esse problema. Embaixo da cama, você imagina. Não, já havia, assim, já pá, mas nada que ia me fazer mudar da minha casa. É, você ia ficar com medo só. Porra, ia ficar com medo, caralho. Vai dormir com... Ó, quando... Lá no prédio que minha avó mora, na época que eu morava com ela, o vizinho de baixo, exatamente do apartamento de baixo, morreu, ficou três dias morto lá. Tá maluco aí? É, porra. E o pior é o seguinte, que esse cara era mó gente boa, porque era um cara aposentado e tal. Eu ficava lá, às vezes ele fazia feijoada, eu levava a feijoada lá pra gente comer. E o cara... Era dão caralho. Amigão. Amigão. E aí, porra, uma noite, duas noites, eu falei, ó, a luz do seu Walter ali não... Não apaga. Não tá apagando, né? O dia também tá acesa. Aí lá, deve gostar, tal, sei lá. Deve ficar estragado. Não, não é isso. Aí, porra, no terceiro dia, ele manda, ele ligou pra ela. Não, eu vou falar, tô tentando falar com ele, não tô conseguindo. E aí, o que você tem a chave? Não, não tem a chave. Bora arrombar. Arrombar é o contrário. E aí, só presuntão no corredor. Aí, e aí, pra mim? Nunca mais você queria passar na porta do apartamento? Ixi, você já tinha uns 11, eu acho. Ixi, mano. 12. Só acontece, mano. Exatamente, eu não queria passar na porta dele. Só que, como eu bem disse... É o prédio. É um prédio, e da minha avó era o de cima. Então, não tinha como eu conseguir pular um andar. Você passava correndo. Passava correndo. Primeiro dia, fui passar correndo, já derrubei um livro que eu tava na mão. Na porta do cara. Eu tenho que voltar. Não, eu não sabia, não conseguia abaixar. Eu só continuei correndo, subindo as escadas. Falei pra minha avó, caiu o livro lá. Ela falou assim, ó. Dá esse lá e pega. Não vira, mano. Mano, eu fui com o meu coxinho, não passava nada, nada, nada. Peguei a porra do livro. Mas demora pra mim. Eu queria um neto corajoso, eu não queria um neto medroso. Ela falou, é, mano, bem a cara da tua avó eu falei dele, né? Não, não. Tá brincando. Foi minha avó que encontrou o meu. Foi, mano. Mas assim... Um abraço pra dona Dorothy. Eu tinha medo. Um abraço pra ela. Um beijo. Eu tinha medo, eu tinha muito medo disso. Então, por isso que eu fico perguntando. Porque eu fico achando, pô, às vezes o pessoal da Kimbanda já nasce predisposto a estar nisso e não tem medo nenhum, mano. É, que numa criança de 7, 8 anos de idade, assim, tá ligado? Vê chumirim. É. Mas você para pra pensar, essa criança já tem um pé. De todos? Opa. Vamos ver se você vai seguir carreira, mas a orientação vocacional já existe. Mas mesmo que ela não queira, uma hora ela vai acabar caindo no que ela... Você acha que não? Acho que depende, né? Porque quando a gente tá falando de Kimbanda ainda, você tem que... Ó, pensa assim, mesmo quem quer, às vezes cai fora. Entendeu? Então, pra ficar mesmo numa Kimbanda, é que nem meu tato fala. É, a pessoa, o forte, não é quem se inicia na Kimbanda. O forte é quem resiste a ela. A gente não tem. Porque mesmo quem quer, quem vai, quem quer se iniciar, vai se iniciar, você vê que às vezes pula fora. Então, assim, acho que a pessoa pode ter a predisposição, pode ter ali um Exu na vida dela, pode ser essa criança, por exemplo, que cresceu dentro de um terreiro, mas pra virar Kimbandeiro mesmo, tem que gostar. Eu brinco que pra ser Kimbandeiro, você tem que gostar de Exu e Pombagira igual o fumante gosta de fumar. Não vive sem, porque se não for assim, ah, não aguenta, não aguenta. É foda, parei de Exu e Pombagira. Então, se virasse Kimbandeiro, ele poderia até ficar fora, mas era no máximo dois meses, um ano, mas voltaria mais forte ainda, que nem com cigarro. Cuida da tua vida. A Fabi... Tá elogiando, cara. Não, você tá enchei do meu saco isso. A Fabiana Pinel. É isso. Perguntou aqui, Gil, você cuida de criança na Kimbanda? É, não. Pra gente, pra fazer parte mesmo da Kimbanda, tem que ser uma pessoa maior de idade. Só que temos pessoas adeptas da casa que tem filhos, e eu não proíbo que as crianças estejam lá. As crianças não fazem parte da ritualística, porque, né, pra além de ter muita fumaça de cigarro, não é legal uma criança ficar inalando. Tem trabalhos que, às vezes, não são legais que a criança presencie, e é muito perigoso, né? A gente mexe com fogo, a gente mexe com coisa pontuda, às vezes tem caco de vidro, brasa, coisas que podem machucar uma criança. Então, a gente permite que as crianças estejam lá, num cômodo separado, pra possibilitar que as pessoas que cuidam dessas crianças possam participar, porque a gente sabe que geralmente, principalmente as mães, pessoas trans que têm crianças, às vezes acabam sendo impedidas de viver a sua religião, a sua fé, porque não tem com quem deixar. E aí a gente permite que essas crianças estejam lá. Mas pra fazer parte da Kimbanda, das ritualísticas, a pessoa precisa ser maior de idade. Legal. Felipe Peixudo da PDH, um abraço pro pessoal da Panelinha da Heresia, tamo junto pra caramba. O pessoal, o Felipe fechou uma tança. Fica lá e da hora. Tô vendo o pessoal falar muito aqui de judeu, judaísmo. Tá uma conversa, hein? Aqui no chat. Gente, judeu, cara, judeu. Eu queria saber do Avraham aí, se ele é judeu, nasceu judeu ou se ele se converteu depois, tá? A Fabiana Pneu até falou aqui, ó, você já precisou fazer algum trabalho pra criança? Acho que essa era a pergunta correta, ela quis dizer. Não, até então não apareceu nenhum trabalho voltado pra uma criança, assim. E deixando bem claro, eu tenho a minha ética pessoal, né? Eu não faço trabalhos negativos, destrutivos ou de ataque espiritual voltado também pra crianças e pra pessoas menores de idade. Eu repudio isso. Mas também no sentido de saúde, coisas assim. Assim, claro, essa criança, por exemplo, já direcionei banho de folha pra ele tomar, coisas assim. Cuidados bem básicos, assim. Mas nunca fiz um trabalho, propriamente dito. A Vanessa perguntou em qual bairro fica a casa do Anga. Vila Ema, Zona Leste de São Paulo. ZR, esquece, fi. Vila Ema. Tamo junto. Você, quando começou a estudar a Kimbanda, ou quando você começou a entrar mesmo na Kimbanda, você, em algum momento ali, de quando você já tava dentro da Kimbanda, você pensou em sair fora, desistir? Não. Antes, sim. Antes da minha iniciação, já, algumas vezes. Porque eu vivia uma vida muito dura. A opressão, a violência, a pobreza. As condições de vida eram muito duras. Eu brinco que eu comi o pão que o diabo amassou antes de conhecer o diabo e começar a trabalhar com ele. Só que tudo isso foi, pra mim, um grande aprendizado. Eu entendi que ali, também, Dona Maria Mulambo tava me ajudando de uma forma que eu não entendia. Exu e Pombagira não é um bichinho fofo, né? Muitas pessoas têm falado sobre isso, assim, né? Então, Exu e Pombagira punem a gente quando a gente sai da linha. De várias formas, né? Isso é característico da atuação de Exu e Pombagira, especialmente na Kimbanda. Então, eu já fui muito punida por Dona Maria Mulambo antes de eu chegar na Kimbanda. Por não seguir as orientações que ela passava pra minha vida. De não fazer as melhores escolhas de acordo com o que ela tava orientando. Então, tudo isso foi muito difícil pra mim entender. Porque a gente cresce numa cultura que a gente tem essa coisa de, ah, tem que respeitar pai e mãe, né? Tem que respeitar pai e mãe e tal. Mesmo que pai e a mãe sejam uns escrotos, tem esse valor dentro de uma cultura bem influenciada pelo cristianismo que tem que respeitar pai e mãe. Só que a gente não aprende a colocar Exu e Pombagira nesse lugar de autoridade na nossa vida. Onde a gente tem que respeitar uma figura que, muitas vezes, atua na nossa vida de uma maneira agressiva, quando necessário, né? E não acho que as pessoas tenham que respeitar pessoas abusivas na sua vida. Não é sobre isso. Pelo contrário, eu rompi. Eu aprendi com Dona Maria Mulambo a romper laços com pessoas abusivas, né? Só que eu também aprendi que dentro do reino de Exu e Pombagira, dentro da Quimbanda, você tem que fazer um trabalho muito profundo de correção de comportamentos. Não tem jeito. Eu sempre tento alertar essas pessoas. Porque as pessoas se encantam com Exu e Pombagira. Elas querem a Quimbanda. Elas veem aquela aura de mistério, de trevosidade, de poder. Elas sentem o chamado por isso. Você está disposto? Você está disposta a ser corrigido? A ser corrigida? Você vai ficar do lado de Exu quando tudo der errado na sua vida? Porque assim, não se enganem. Não é porque você vai se iniciar, não é porque você tem um Exu e Pombagira que a sua vida vai fluir e vai ser um mar de rosas. Se necessário for, Exu vai cortando, cortando, cortando. Corta o seu dinheiro, corta a sua saúde, corta relacionamento, corta pessoas, corta emprego. Se necessário for, para te colocar na caminhada que você deveria estar seguindo. E isso é muito difícil. Porque aí a pessoa começa a fazer o que? Ela culpa, Exu. Eu já fiz isso. Eu já quis pegar as coisas de Dona Maria Mulambo e tacar no meio da rua. Porque eu cheguei num ponto de tantas coisas dando errado, que eu ficava, porra, o que eu estou fazendo aqui? É, você pira, mano. Você pira. Você não tem explicação, né? Só que aí Dona Mulambo, como uma boa mestra, falou, deixa a raiva passar que uma hora a gente vai conversar. E aí eu fui conseguindo integrar, entender tudo isso, corrigir comportamentos meus, entendi que aquilo era responsabilidade minha, né? Que eu já estava sendo avisada, que eu já estava sendo orientada. Deu ruim e eu sabia que ia dar ruim. Fui lá, na teimosia, como uma adolescente. Então, assim, eu acho importante que as pessoas que vêm, assistem os podcasts, se encantam pela Kimbanda, pensem um pouco se elas estão realmente procurando um caminho aonde elas vão ser lapidadas, porque se não é isso, procura outra coisa, mano. Você quer tranquilidade para a sua vida? Vai para outro lugar. Não vai para a Kimbanda. É, porque hoje em dia o pessoal está romantizando muito. Muito. Chupa, uma gira. Até mesmo a Kimbanda também, né? Tem muitas pessoas também que visam muito o lucro, né? E as pessoas acabam entrando nele de cabeça ali. E quando vai ver, não é nada daquilo que ela imaginava, né? Pois é. Tchau.